Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem bacana aqui, é sobre os GIFs, você conhece e sabe como que funcionam e se você quer ter um para você, você acaba vendo na internet diretamente as pessoas utilizam os GIFs, GIFs animados hoje em dia e chama muita atenção na internet. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui de uma forma bem simples e fácil como você fazer o seu, como ter o seu aí também, claro, com fotos, vídeos, o que você vai fazer dos seus amigos para brincar ou fazer para a sua empresa, quer divulgar alguma coisa, você pode fazer de qualquer estilo e forma que você desejar, né? Então vamos lá. Bom, aqui no site eu vou estar mostrando e deixando para vocês a descrição do vídeo, esse site aqui que é o GIF.com, é um site, então como eu estava falando, eu vou estar mostrando para vocês como fazer um GIFzinho sem programa, tá? Então o que é o mais bacana, você não precisa baixar programa, você que não tem conhecimento com programação, programa, programação não, né? Programa mesmo, você que não tem conhecimento aí, também não precisa estar baixando para ocupar espaço no computador, né? Então é só acessar o site aqui, você vem aqui em criar, eu já tenho aqui um monte de modelos prontos, né? Também para você, você vem aqui em criar, você clicou em criar, ele vai abrir aqui uma nova aba, onde você pode utilizar fotos, né? Fotos ou o GIF já, e algum vídeo, tá? Vamos começar aqui com uma foto, vou pegar alguma foto qualquer aqui, vou pegar uma foto minha aqui, vou pegar essa foto aqui mesmo, vou pegar essa aqui mesmo, vamos ver, mas acho que ela está com uma qualidade muito ruim, essa não vai, não vai dar certo, tá? Tá muito, além de não estar muito legal, tá bem, ruimzinho, vou pegar uma outra foto aqui então, vou pegar uma foto aqui então, bom, o legal se você vai abrir no Chrome, ele vai sempre abrir aqui uma, com traduzido já, né? Com traduzido é bem melhor, vou pegar essa aqui mesmo, então eu peguei essa foto aqui, né? Aqui você vai poder fazer o que? Vai poder brincar com a tua foto, tá? Então você vai poder pegar aqui, por exemplo, aqui você pode pegar adesivos, vou pegar aqui, vou montar alguma coisa aqui, um de bom dia, aí, né? Vamos ver aqui as opções, vamos ver as opções, vamos pôr esse aqui, então você coloca ele aqui, por exemplo, né? Quer aumentar aqui o tamanho dele, beleza, filtros, você tem os filtros aqui, onde você pode estar, nossa, pode estar escolhendo o que você quer, aqui, ó, tem vários, né? Olha só. É quase um, quase um Instagram aí, de filtros, né? Tá, vamos deixar isso aqui mesmo, e eu desenhar aqui também, então, aqui tu tem várias opções aqui também, que sim, você pode estar mudando as cores, e aqui tem os, 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 os emojizinhos também, né? Só aqui, ó. Se quiser colocar aqui um cachorinho ali, você adiciona aí, coloca onde tu quer, ó. Beleza, já cliquei, ele ficou lá. Olha só, então aí é só continuar. Aqui você pode colocar as tags, né? Se você quiser, é claro. Beleza, vamos carregar aqui o GIF. Aqui tá criando o seu GIF de imagem, né? É um GIFzinho de imagem. Bom, pode ver que, né, é bem simplesinho pra criar, né? Olha só, um GIFzinho de imagem, bem bacana, ele já vai mostrar agora aqui como ficou. Tá aqui, ó. Então já me mostra como que ele ficou. Tem um link aqui pra você copiar e mandar pras pessoas. Né, aqui, ó, acho que a opção de compartilhar. Eu digo eu acho porque eu tô vendo isso junto com vocês, pessoal. Tô testando agora esse, esse site aqui, pra ver aqui, né? Então, ó, compartilhar aqui. Então pode compartilhar nas redes sociais, se quiser. Bem bacana. É aqui, então, realmente, pra... Os meios de... Você copiar os links aqui, que você quiser usar depois. Pra divulgar nas suas redes sociais. Você clicar aqui no... No Instagram. Ele vai pedir pra te logar com tua conta. Eu não vou logar agora, né? Tá pedindo aqui pra logar com a conta do Facebook. Né, mas aí você pode tá logando. Copiou o link e pode tá divulgando, né, pessoal? Tá. Beleza, essa aqui foi a forma, então, pessoal, do... De como fazer aqui... Com a imagem. Vou pegar um videozinho agora, pra mostrar como ficaria com o vídeo. É claro que eu tô mostrando agora aqui, mas tudo vai de criatividade de cada um. Então, aqui você pode escolher um videozinho que tá no teu computador. Né? Você pode escolher um video que tá no teu computador aí. Ou pegar uma URL no YouTube, né? Se você quiser. Ou da onde você quiser, né? Então, se você quiser, eu vou colocar um link aqui de um videozinho meu aí, de um canal. Então, ele vai aparecer assim, ó. Então, aqui é o início, a duração do vídeo. E aqui, é onde que você quer. Eu vou colocar aqui, por exemplo... Vou colocar mais pro final. Ah, ou vou colocar aqui no se inscreva. Criar um videozinho pra chamar o público pra se inscrever. Vamos ver onde é que tá, onde é que aparece aqui o botão. Aqui meu nome. Então, teria que ser mais ou menos aqui. Tá lá no final. Vamos ver, vamos ver. Só achar aqui o ponto já vai... Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. Vamos deixar aqui mesmo. Vamos continuar. E vamos colocar aqui o texto. Você se inscreva no canal. Então tá. Vai aparecer o videozinho aqui já. Era pra aparecer. Tá aí. Então beleza. Você vai colocar aqui o jeito do texto que tu quer deixar, né? Vou deixar esse aqui mesmo. Aí aqui. É pra brincar mais com o teu texto, né? Deixa colorido. Olha aí. Você que escolhe como tu quer deixar ele depois, né? Vou deixar esse aqui, ó. Se quiser colocar adesivos aqui, ó. Inscreva o canal. Vamos ver se tem alguma coisa. Aí, ó. Aí, ó. Tá legal. É isso aí, ó. Filtros. Mesma coisa. Você pode adicionar os filtros aí, né? Pra brincar aí, ó. E aí, pessoal, só continuar aqui. Você coloca as tags, se quiser. Dá um carregar o GIF. Vai criar o seu GIF. Vamos aguardar ele carregar aqui. Já vai mostrar como que... Como ficou. Beleza. E aí, você vai pegar aqui. Vai divulgar nas mídias sociais aqui. Vai pegar o link. Como tu quiser aí, pessoal. Olha aí. Ficou o videozinho aí. Tá legal. Então, pessoal. O videozinho de hoje era isso. Eu ia mostrar pra vocês como criar o seu GIF. O seu próprio GIF. E sem programa. Utilizando o site mesmo. Beleza? Se gostou do vídeo, já se inscreve aí no canal. Se inscreve aí no canal. Já se inscreve aí pra estar aprendendo cada vez mais coisas novas. Vídeos. Eu já vou estar sempre lançando vídeos toda semana. Beleza, pessoal? Então tá. Se inscreve. Se inscreve no canal. Não se esquece. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.